Falando em questão de planejamento e legislação, foi por isso que nós comentamos também na sala, respeitando a questão da biodiversidade, da atmosfera, da água e do solo, que as leis, de alguma forma, vêm para ir dando alguns conceitos para nós, principalmente na aula passada sobre a questão de reserva ambiental e o dimensionamento dela. Falamos sobre a questão da Amazônia Legal, onde havia uma necessidade de ser observada a reserva em 80% em áreas de floresta, 35% em áreas de cerrado e 20% em áreas de campos gerais. E a Amazônia Legal, ela corresponde a esses estados aqui, Amapá, Maranhão, Tocantins, Mato Grosso, Pará, Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima. Então, toda essa marcação que nós estamos aqui no território brasileiro de verde, são os estados que correspondem ao processo de Amazônia Legal, que está lá registrado dentro do processo de reserva legal, que tem o seu dimensionamento, conforme nós estudamos na aula passada, mas nós não tínhamos mencionado isso aqui ainda. Nós também, esquecemos como é o cano daqui, só um processo de identificação mesmo de onde são esses estados, regiões situadas entre o norte e o norte paralelo de 13 graus sul, dos estados de Tocantins e Goiás, e a oeste meridiana 44W do estado do Maranhão. Então, é só para delimitar mesmo essa área da Amazônia Legal, que eu possa fazer um processo de entender. Dentro desse processo de Amazônia Legal, por que a gente precisa de ter essas áreas? Aqui, de verde, estão demarcadas todas as áreas que são consideradas como floresta, que precisam de ter aí os seus 80%, pelo menos, de área preservada. E os de laranja aqui, muito próximos do estado de Goiás, que é cerrado Tocantins, é os cerrados e os campos. E esse em preto que nós verificamos aqui são as grandes áreas de desflorestamento, onde a gente vê aí que está crescente no país ao longo do tempo, nós vamos perceber isso nas próximas aulas. Quando nós falamos também de reserva legal, nós falamos a necessidade, depois do CAR, que o CAR envia um documento, para poder evidenciar o que tinha dentro dessa propriedade, e, pós-verificar o que tem dentro da propriedade, eles poderem regularizar isso através de um estudo, que seria o plano de recuperação de áreas. E aí, nós falamos que é uma necessidade de observar essa quantidade de reserva legal. O que acontece? Não há necessidade de recompor a reserva legal em imóveis com a área de até 4 módulos fiscais, até 22 de setembro de 2008. Ou seja, se até essa data, como nós já tínhamos falado anteriormente, a pessoa não tinha, a pessoa tinha 4 módulos fiscais e não precisa, então, de recompor a reserva legal. Nesses casos, a área de reserva legal constitui a área ocupada pela vegetação nativa existente na GLEBA até essa data. Então, naquela área, que tem 4 módulos fiscais, o que tem lá de vegetação nativa é o que vai passar a ocupar o título de reserva legal, só que essa área tem que ser, então, de qualquer forma, deixada do jeito que a gente estava falando. Quando nós falamos, ah, mas o que é isso? O que é módulo fiscal? O que não é módulo? Por que a gente considera como módulo fiscal? O módulo fiscal, então, é uma medida de medida agrária, não utilizada para 6 dimensões específicas. Mas, você pega aquilo que você já existe, o hectare ou o alqueiro, e, em cima disso, você estabelece uma porcentagem ou uma razão para isso. E a gente chama de unidade de medida agrária, que foi instituída, então, pela Lei nº 6.756, de 79. Ela é expressa em hectares e de medida variável, sendo fixada para cada município. Ou seja, cada município pode ter o seu valor relacionado ao módulo fiscal. Alguns municípios são 30 hectares, outros 40, outros 50. Isso depende da extensão do município e depende também de como esse município está dentro de cada plano diretor do município, enfim. E reflete a área ambiental dos imóveis rurais do município. Ou seja, qual seria a média que você tem? Quantos módulos fiscais é a média daquele município em termos de propriedades rurais? Aqui nós vamos ter, então, a classificação dos imóveis de acordo com esses módulos fiscais. Aqui em Rio Verde, especificadamente, um módulo fiscal é correspondente a 30 hectares. A gente vê isso na onde? No CCIR, aquele documento que é feito pelo INCRA. Então, a gente tem aí minifúndios, imóveis rurais com área inferior a um módulo fiscal. Pequenas propriedades, que seriam imóveis rurais de área de um e quatro módulos fiscais. Esses aqui, as pequenas propriedades, é que nós acabamos de falar sobre a questão de reserva. As médias propriedades, imóveis rurais com área de três e quinze módulos fiscais. E grandes propriedades, imóveis rurais de área superior a quinze módulos fiscais. Então, essa daí seria uma classificação para que a pessoa, que a gente possa, então, considerar essas propriedades de acordo com esse processo de organização por esse fator. E todas essas propriedades, independentemente do seu tamanho, ou independentemente da atividade que nós desempenhamos dentro do processo de agricultura ou de agropecuária, nós temos que respeitar uma legislação ambiental que é vigente. E essas legislações, elas têm a sua hierarquia. Como, por exemplo, nós temos aqui a questão da Constituição Federal, que deve ser respeito, que tem toda a sua extensão. Depois, nós temos as leis e as medidas, as provisórias e os decretos e as portarias e resoluções, que são aqueles que vão abranger algumas situações específicas que, às vezes, foram demandadas pelos outros. Por quê? A Constituição seria mais enxuta. As portarias e resoluções seriam mais específicas, por exemplo, mais específicas. Para se tratar de assuntos mais locais ou de pontuais, digamos assim, que se fosse colocar em outras atividades, por exemplo, na Constituição, isso encheria demais esse processo. E também essa questão de portarias, provisórios, decretos, leis e medidas, elas vêm tudo respeitando a Constituição Federal, aquilo que provém da Constituição Federal. E essas leis e medidas, elas também não podem desrespeitar aquilo que já estava lá e elas vêm de acordo com a nova necessidade específica. Como, por exemplo, vamos citar um caso de portarias, resoluções ou decretos. Quando nós tivemos aí o caso de Mariana, depois nós tivemos o caso de Brumadinho, da rompimento daquelas barreiras. Nós tínhamos um decreto, uma publicação, dizendo de quanto e quanto tempo que teria necessidade de ser fiscalizado aqueles empreendimentos. E a partir do momento que nós tivemos aí um acidente gravíssimo no país, de grande impacto ambiental, nós conseguimos perceber que eles já começaram a mudar, dizendo que as fiscalizações, elas tinham que ser mais constantes para que não retornassem a fazer isso. E também a fiscalização de como estão essas obras. A legislação ambiental, no âmbito federal, é de responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente, que é o responsável por este fator. No âmbito estadual, das secretarias do meio ambiente do Estado. E algumas regiões possuem, em outras não, secretarias de âmbito municipal. Como aqui em Rio Verde, por exemplo, nós temos essa do âmbito municipal. Então, é como se a gente fosse verificar para essa árvore aqui. Lei orgânica municipal, Constituição Estadual, Constituição Estadual, tudo baseado na Constituição Federal, para bem melhor servir à sociedade em termos de qualidade de vida e em termos também de qualidade ambiental.